E lá vem o Brasil, tentando escapar aqui a Debinha. Boa bola, passagem da Caroline pra dentro da grande era, foi bloqueada. Debinha fez o corte, trouxe pra dentro, foi pra fora, é pênalti! Marca pênalti, arbitragem! Com Marta no dia do seu aniversário, perna esquerda, batida! Gol! Luana consegue aliviar, aí a Caroline vacilou o Brasil, a roubada da Haraui, cabe o tiro, vem a batida, foi travada, a bola subiu, Letícia, falhou, olha a sobra de bola, catotou! Gol! Da França! A bola ficou pererecando dentro da grande área, você vai rever, né? A bola, a tentativa da Haraui, ela chuta, a bola desvia e sobe. Aí, ó, uma indefinição... Dupla marcação em cima dela ali, ela busca o fundo, lá vem cruzamento na área, vai passando por todo mundo! Vai chegar lá do outro lado pra tentar dominar o cruzamento, a Carxaui, de novo a bola passa, a Diany, a bola viva, a batida! Gol! Da França! A quase 40 metros o gol, mesmo assim, suficiente pra levantar na área, Roger Guedes, cruza o pra trás, olha o gol! Gol! A prata da casa ganha chance no time titular, se aproveita da inteligência... Vem pro campo de jogo com William e Paulinho, Dian cruza, bola na boca do gol, Hélio! Gol! Gol! O que é o que é o que é o que é? Pedro Júnior escorregou, perdeu para o Júlio César, vem no cão do Greg! GOOOOOOOL! Já está autorizado, partiu Giovani! Bateu! GOOOOOOOL! Ininterruptamente, na primeira divisão do Campeonato Paulista. Vem de novo o Bernou, Rafinha, Silvinho se manda pelo meia para ele, Silvinho não conseguiu bater na primeira, Silvinho para o Davao! GOOOOOOOL! 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 V头 da meia para o Davao! GOOOOOOOL! Walmart! G сп�! assets, ov-vo-vo-vo-vo-vo-vo-a-vos- Abs! Vamos chegando aos 10 minutos e vem mais Grêmio por aí. Bola para o Diego Souza, o goleiro saiu por cima na categoria. Gol do Grêmio, Diego Souza. Todo mundo se enfrentando em apenas jogo de ida nessa primeira fase do Campeonato Gaúcho. E vem mais Grêmio por aí, com o Rildo pelo lado esquerdo, invadiu a grande área, tentou limpar, vai pintar o golaço! Gol do Grêmio! Ação fechadinha em cima dele, tentou passar pela marcação, o Orejuela sai jogando pelo meio, na velocidade do Bitello. O Jean Dias em cima dele. Bola enfiada do lado direito, vem chegando, o Grêmio invadiu a grande área, perna esquerda! Gol do Grêmio! Ação fechadinha em cima, perna direita! E dependendo do Santa Cruz não encaixar contra ataques também, para não ficar muito exposto. Búfalo, Ezequiel, cruzamento rasteiro, o Júnior Sergipano tirou, Juba! Gol! Gabriel, um clarão por ali, Tarcísio, para o Esquerdinha. O passe de primeira para o Walter, chegou para ele, devolveu de calcanhar. Esquerdinha, a chegada do Santa é boa, Rodrigo e Uri! Toque por baixo do Ezequiel. Mateuzinho cruzou! Tarcísio! Gol! Diga, Sabrina. Só para falar que o Walter aqui é o mais revoltado, lembra? Porque ele acabou de lembrar aqui... Cruzamento. E o gol dele. Na entrada da grande área, segura um pouquinho Sabrina, Rodrigo, tocou para o Furtado! Gol! Nesta temporada, saiu o Juba. Saiu no lugar do Juba. Aí o Paulinho recebe, lá do lado esquerdo. Descola o cruzamento, o Rodrigão! Gol! E aí o pessoal! E aí o número epic!